Eu! Elas gostam as duas. Vamos lá filmar o nosso menino. Hoje! Hoje à noite. E amanhã? Há dois dias. Isto aqui é o nosso menino Jesus. É muito bonito. Pai, tu não tens luz para filmar, filha. Vamos para a luz que o meu pai disse que não tem luz. Ah, desculpem, não me apresentei. Eu sou a Marta. Marta Gabi. Não sei porque eu quero dizer a Marta Gabi, mas pronto. O meu pai é o Paulo Gabi e a minha irmã é a Guidi Lá. Ah, está uma questão da minha irmã. É a Margarida Gabi. Vou filmar o menino Jesus. Agora vamos. Não, estamos na sala de gestão. Olha, eu vou sair daqui, fica aqui a Vita. Pai, põe isto ali. Ah, não, mas ainda precisa. Queres filmar? Leva isso lá para fora. Pronto. Vamos lá para fora, tudo. Vamos filmar o menino Jesus. Vamos testar para fora, tudo. Você não está a ser a filmar a ti própria? Estou. Estou a ter a louca. Isto é a nossa palmeira. Não sei de quantos metros temos aqui. Temos rosas. Temos muita coisa. Eu estava vizinha, achava que era de rosas. Mas afinal não. É disto. Não é de rosas também. Não é de rosas também. O menino florzinhas. É que está-se a sacra. É o nome da nossa família. É bonito, não é? A pina está quase a distinção. Temos muitas mais coisas. Como a nossa árvore, que na prima-fera tem umas flores branquinhas. Temos muitas laranjeras, é a nossa fonte de comida. Ok, vamos ao tempo. Para continuar, a nossa arvorental está presa no vaso. Pronto, eu gosto muito de uma potecada. A coisa que me assusta mais é este leão com a porta. Faço assim, e pronto. Muitas coisas. Agora vou voltar a entrar em casa. Pronto. Isto é uma coisa chamada Clube Pinguim. Marta, sabes que este é o João Pedro? A minha avó já fez um cubinho e daquele bolinho de Natal, verão? Bolinho de Natal? Não sei, e todos os meus pais, o Paulo Grini, Gabi. A minha mãe ainda não lhe apresenta. A minha mãe chama-se... Só que o apelido é... Margarita... Margarita, que é agora o nome, não é? Margarita... Jás. Ok. Margarita e eu, Paulo Grini, sombemos. Vou-vos filmar. Então, adeus e até amanhã.